Música Não está dizendo como é que o rio vai ficar, como é que os peixes vão ficar, como é que as caças vão ficar e como é que a gente vai ficar. E uma das coisas que é fundamental para que todo esse processo ande, para que possamos ajudá-los também, é que nós liberemos essa ocupação da ensecadeira e possamos deixar... Música